Baianinho de Mauá versus Maicon de Teixeira e de Freitas Foram os finalistas aqui no torneio Galera, lindo jogo aqui hein galera Considerado aí os melhores do Brasil na sinuquinha brasileira Maicon de Teixeira e de Freitas versus Baianinho de Mauá do torneio Deu nada mais nada menos que os dois melhores aí do Brasil Baianinho de Mauá versus Maicon de Teixeira e de Freitas Nossa, já passa ali a bola o Maicon de Teixeira e de Freitas Lindo jogo aqui galera, linda final hein galera E aí Ó Legenda por Sônia Ruberti É, galera, tem tudo ali pra trancar a partida O Maicon Teixeira de Freitas Lembrando que o jogo é com castigo, beleza, galera? Então já vamos deixando o like no vídeo Quem ainda não é inscrito, galera, se inscreve aí Vamos dar essa força aí pro canal, beleza? Primeiro e segundo, só o valor É, mil caras É, galera, jogou ali inteligentíssimo ali o Maicon Descolou a bola dele Dando o Baianini ali duas bolas Entregou ali uma bola ali pro Baianini de Mauá O Baianini de Mauá O Baianini de Mauá Linda bola ali Do Michael de Teixeira de Freitas Quase matando ali a bola Não consegue, né? Nossa senhora, galera É, o Michael não tá acreditando na bola Que ele passou ali agora, hein? Tá acreditando na bola Bola no Michael de Teixeira de Freitas Já cai, né? Não jogou muito bem ali o Baiano Inmauá Que que é isso, Michael? Show de mataria ali do Michael, hein? Que linda colocação do Michael Em cima do Baiano Inmauá Grande final Que linda descolada Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira A carreira da mesa tá quebrada E toda vez que a bola cai Nós vamos ver agora A bola vai lá A bola vai lá A bola vai lá Olha os braços Olha lá os paulados Olha lá os paulados Olha lá os paulados Toda vez que alguém mais uma bola A carreira não é cagada A bola passa lá Do Michael Nossa senhora Nossa senhora É o copo das galáxias 1 a 0 O Maqui do Jogo de Freitas Passando o Baiano Inmauá Essa é uma boa Vá montada com a carreira A carreira 21 e 22 Temos milite No dia 12 e 13 De 2020 De dezembro Descobro jogando mais Nossa que linda Bola do Baiano Inmauá Impressionante A categoria da bola Morri Não Passou a bola O Baiano Inmauá Não Não caiu a bola 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 Um lindo corte ali. Um lindo corte ali. Um a um. Um lindo corte ali. 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 Um lindo corte ali.